Fala família, tô com essa Broz 150 a 1980, não, 2014 do Capitão Barbosa Fala Capitão, vamos dar a volta? Posso? Vamos nessa Vou rodar nessa Broz Essa é da época boa, é quando o motor aguentava Simbora Uma das coisas mais legais de ter esse trabalho que eu tenho, né, de avaliador de motos, testar, fazer essa produção de conteúdo sobre motos É exatamente essa possibilidade de testar várias motos diferentes, tamanhos diferentes, ergonomia diferente Então, essa possibilidade de você sentir várias motos diferentes é muito legal, galera, muito legal mesmo Pra quem ama moto como eu amo, é um presente divino, assim, você poder fazer um trabalho desse e rodar em várias motos diferentes Independente do preço, da cilindrada, você acaba aprendendo muito com cada moto que você roda E essa aqui é um dos clássicos nacionais, né, essa moto a Broz 150 Uma moto que é muito utilizada hoje, muito utilizada principalmente nesse período que a gente tá vivendo, né Período das pessoas reclusas, muito aplicativo trabalhando Muita gente na rua trabalhando com uma moto dessa pra poder sustentar suas famílias O delivery tá em alta, também a necessidade de ter uma moto mais econômica Então, essa moto é um clássico hoje nas ruas brasileiras E principalmente quando a gente fala da Broz 150 Que faz parte aí dos, de uma gama de motos aí, muito bem construídas da Honda Esse motor 150 da Honda é um motor muito confiável E durável Infelizmente ele foi descontinuado, eles colocaram Tem que voltar Eita Pra vocês verem que funciona o alarme Você já imaginou, né É, tô gravando aqui Simbora Pelo menos mostra pra galera que tá funcionando aí, ó Continuando Simbora Essa aqui é uma moto muito durável Com um motor muito bom Que infelizmente a Honda tirou de linha, né Colocou o motor 160 E como eu tinha contado a história Nesse vídeo que vocês podem assistir aí agora no card Falando Dos motores 160 Honda Galera, o que eu posso te falar desse motor aqui 150 Que ele é muito forte Claro, a moto é mais leve E a grande vantagem Da BROS Comparado aí com a CG É exatamente o custo de suspensão Então você tem um custo maior de suspensão Mais conforto Pra buraqueira Da cidade É um clássico, né pessoal Essa moto aqui é um clássico nacional E é difícil você achar uma 2014 Com 36 mil quilômetros rodados É bem difícil O que eu posso falar dessa unidade aqui? E aí galera Vou dar real pra vocês Independente dessa moto aqui Ser do meu irmão Barbosa Eu vou dar real pra vocês, tá? Ela tá muito ajustadinha Eu conheço o Barbosa Eu sei o quanto ele cuida das suas motos E ela tá muito ajustada Muito novinha, sabe? O câmbio tá muito justo Muito preciso Ela tá bem forte Não tô sentindo a transmissão bater Nem correr Nem nada do tipo Eu vou agora pegar uma subida E vou mostrar pra vocês ela na subida Que ela tá bem forte Eu já peguei moto assim pra rodar E tava bem fraquinha Ela não tava E a transmissão também Já tava Bem surrada E pelo Pelo cuidado que o Barbosa tem Dessa moto Ela tá muito novinha Um motor mesmo Você percebe quando o motor não tá legal Exatamente quando Você precisa usar O freio motor E essa moto aqui E essa moto aqui O freio motor Não tem falha Não tem só alavanco Nada A moto tá bem justinha Vamos lá Isso aqui é uma subida Essa moto tem 1.3 kg De torque 13 cavalos 13 e alguma coisa Tá gente E esse 1.3 É na gasolina No etanol Ela vai pra 1.5 Olha só Vou passar esse carro aqui De boa Terreno bem irregular Suspensão copiando muito bem Câmbio Hiper preciso Freio traseiro Show Pra quem não gosta de freio a tambor Esse freio aqui tá massa Também tá todo novinho Barbosa ele trocou tudo Pra poder vender a moto Não tem folga na direção Eu tô mais falando da unidade Mas vamos falar em geral da moto Pra você que quer uma moto Ou você que tá começando Quer uma moto pra Iniciar no motociclismo Essa aqui é ideal Mas lembrando pessoal Eu não recomendo A Braille 160 Se você achar uma 150 Como essa Bem cuidada Aí vale a pena Mas se for pra rodar Com uma 160 Tem que trocar óleo a cada mil Não vou dizer que essa moto aqui Você não precisa trocar a cada mil Mas o que eu posso dizer Que se você trocar a cada 3 mil Tá de boa Nessa moto aqui Colocando o melhor óleo possível Se você colocar um bom óleo Como diz o professor China Rogério Otani Você colocando um óleo sintético Da melhor qualidade Essa moto aqui Você pode rodar A cada 3 mil quilômetros Sem trocar O fluido Agora eu vou dar a volta aqui Vou subir E vou retornar Tá muito novinha a moto Muito novinha Vamos subir Esse ladeirão A suspensão Tá massa Caraca Vamos subir Ladeirão Lembrando Essa moto Tem 5 marchas Câmbio de 5 marchas Dá pra fazer Barbosa Barbosa tá fazendo Em média 44 km por litro Com essa moto Em gasolina Usando gasolina E o deslocamento Que ele tinha Da casa pro trabalho Acho que é 10 km Então era no máximo 20 km Na realidade 10 km a ida Então acho que no máximo 20 km Ida e volta No máximo galera Então Era uma moto De deslocamento Não era uma moto De trabalho Ele não usava Essa moto Como trabalho Pra entrega Ou qualquer coisa Do tipo Mas foi uma moto De deslocamento Ô Honda Por que que você não Traz o motor Desse de volta Um motor mais durável Por que que vocês Botaram esse motor 160 Que não aguenta nada E como eu digo Mesmo no vídeo Que eu falo Da 160 Eu não faço Uma crítica Ciclística Das motos De baixa cilindrada Da Honda Não é Não é esse o ponto E como eu digo Os motores Eu vou dar o exemplo Do motor 160 O motor 160 Ele é um motor Mais econômico Na categoria E aí é o mesmo Eu digo Do 150 Na sua época Motor mais econômico Da sua categoria O mais É O com mais torque Mais potência Ó o freio Pode ir Fiz uma frenagem Combinada agora Show de bola Usei o freio Traseiro Com o dianteiro Então Esse Esse motor Ele tem Melhor consumo Melhor torque Melhor Cavalaria Da sua categoria Tanto o 150 Quanto o 160 Atual Mas qual o problema O 160 Ele não é durável Esse aqui É durável Quem tem Um motor 160 Um ACG Ou BROS Um motor 150 Na realidade Sabe do que eu estou falando E quem tem Motos com motor 160 Também sabe do que eu estou falando Então por isso Que se você tem a possibilidade De comprar uma moto dessa Motor 150 Baixa quilometragem Como essa moto aqui Que tem 36 mil quilômetros rodados Tá Cuidado a pão de ló Vale a pena Tá É muito espertinha essa moto Câmbio Muito Tá muito manteiga E muito preciso Não tem folga no câmbio Não tô sentindo folga no motor também Quando eu uso o freio motor Ela tá bem justinha Não tem folga na caixa de direção E aí eu tô falando em geral também Essa moto é muito prática Pro dia a dia Muito prática Pra você que quer ficar em cima da moto Trabalhando Muitas horas Vale a pena A direita é livre Seu estúpido chicão A direita é livre Cara que moto esperta Muito esperta É uma Vespinha No trânsito Não Vespa do modelo Vespa Tá gente Mas Vespa Pode ser muito Muito espertinha Pro uso urbano Acho que vocês nunca me viram Tão Tão ágil assim no trânsito Muito legal Muito legal Ó galera Troféu joinha pra essa moto Motão 150 Honda Show de bola É Broz ainda mais Porque é uma moto Bem prática Bem leve Bem econômica Pro trânsito Recomendo tá E essa moto que ela tá à venda Quem tiver interesse Entre em contato com o Barbosa Vou deixar aqui na descrição do vídeo O contato de e-mail E o do Instagram dele Pra você negociar Tá Ele envia pro Brasil inteiro Só que você vai ter que Contratar aí A Transportadora Beleza Beijo pra vocês Até amanhã Valeu Ah Se você tem uma moto dessa Deixa aí nos comentários Sua opinião Beijão Deixa eu falar com o Barbosa Aqui Cara Tá nova Tá nova Eu ia fechar o vídeo Mas eu precisava falar com você Deixa eu fazer minhas considerações Aqui pra você Ela rodava no máximo 20km por dia Não é isso? Ida e volta Na verdade eu vim almoçar em casa Então dava 40 Ah então é porque daqui pra lá dá o que? 10 Mais 10 voltando pra voltar Mais 10 Ah entendi Então dava 40 por dia Eu fiquei impressionado com o conjunto Se eu falar Eu vou falar de cada coisa Mas eu fiquei muito impressionado com o conjunto da moto Suspensão Câmbio Motor Freio É impressionante Porque E a leveza da moto Ela é muito esperta Você Você fica estigado a A fazer loucura E eu subi a ladeira Eu fui até lá O curralinho Eu desci Eu subi o curralinho Eu desci Subi e desci de novo Que ali você sabe que a ladeira ali é punk né Cheio de quebra-mola Ó Suspensão copiando super bem Tá nova Você não sente Chegar até o fim de curso Nada do tipo Nada Não bate Não bate Caixa de direção Não tem folga Zero folga Frenagem Tive que fazer uma frenagem combinada Fiz frenagem combinada Freio traseiro Massa Não eu gostei cara Na hora que trocou pneu Mexeu né Não não Pra mim tá legal cara Pra mim tá legal Tá tudo legal aqui pra mim Eu rodaria Se eu comprasse essa moto aqui agora na tua mão Eu rodaria Eu não faria nada Não achei Freio alto Embreagem baixa Nada cara Ela tá no meu número Caixa de câmbio e motor Caixa de câmbio Não Preciso Manteiga Coloca no neutro Entra certinho Não tem só alavanco Falando do motor Eu usei freio motor na descida Sem Aqueles só alavancos que você percebe De descompressão Ou de folgas internas Nada Totalmente Bem preciso Justinho Motor bem justinho 36 mil quilômetros Tá nova né cara Que mais que eu falei Suspensão copia super bem Suspensões copiam muito bem A dianteira tá muito boa Cara a moto tá muito Muito fácil Na mão Na mão mesmo Parabéns viu fi Parabéns Você cuida Todo mundo sabe que você É coxinha Quando se fala em moto Eu levei a moto lá na RL Deu um defeito Eu já tinha feito a revisão Aí deu um problema na caixa de direção Sim Não Vamos trocar a caixa de direção Você trocou tudo a caixa de direção né Não Eu fiz a revisão A caixa de direção tava boa Eu vi lá Tava boa Tal Lubrificou Aí depois de um tempo Começou a criar calo Sim Dá pra ver a quantidade de graxa Que eles colocaram Bem recente tá pessoal Agora Eu sei que alguns vão falar Desculpa pessoal Os detalhes Galera Ele tá vendendo desse jeito aqui Ele não maquiou nada Mas quem comprar Pode pintar Pode fazer o que quiser Aqui fazer todo o jateamento Aqui dá pra fazer jateamento Fica novo Todos os detalhezinhos né Esses polimentos Sim E pneus novos né Quem viu o review Viu que ele colocou pneus novos Isso aqui é pneu novo Pneus não Pneu novo Atrás pneu novo Da frente Pirelli MT60 Meia vida Meia vida A única coisa que eu tiraria É isso aqui Que não serve de nada Mas isso aí Quem levar Sabe aí o que vai fazer A moto já vai ser vendida Com a documentação ok Não é isso Não deve nada Não tem Ali é nada Ali é nada Quitada a moto É sua Beleza Quem for aí De qualquer parte do país Que quiser Entre em contato com Barbosa Vai ter que só Ou vir buscar Ou mandar pela transportadora Fechou Cara Troféu joinha Parabéns Barbosinha A moto tá Cuidada Pondeló E aí eu sei que Alguém vai falar Ah mas aí tem a questão estética Ah se lascar bicho Eu sou meio como Barbosa Eu não fico me importando tanto Quando a moto é de trabalho Você quer usar Você não vai ficar só Ligando pra estética Mas tudo isso aí Se ajusta E essa é uma moto Pra trabalho Mesmo cara Uma moto pra você Ou trabalhar Ou se deslocar Indo pro trabalho Beleza Valeu pessoal Deixa aí os comentários Quem quiser Vai entrar em contato com Barbosa Pelo Instagram Que tá aqui na descrição Ou o e-mail Que também vou deixar na descrição Valeu Beijão Tchau 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 Tchau